Se você ainda não passou por isso, com toda certeza, em algum momento da sua vida você vai passar. Um momento onde você vai ter várias placas na sua bancada. Não faz ideia de que erros existem nessas placas e, bom, bora solucionar porque tenho certeza que cada projeto aqui acaba tendo um erro muito particular e a gente tem que identificar o porquê que isso tudo aqui não tá funcionando. Então, hoje estou com esses projetos aqui na bancada. Esse projeto aqui vocês já conhecem, a gente já fez open box, já fez montagem dele aqui. Em conjunto. E é esse projeto do brinco flor de cerejeira ou boton flor de cerejeira também. Tem nas duas versões, brinco e boton. E todos os projetos que não estavam funcionando eu fui deixando de lado. Alguns os erros eram mais óbvios e eu consertei depois, logo em seguida. Mas tem uns erros um pouquinho mais difíceis de serem resolvidos, como por exemplo esse aqui, que o conector saiu pra fora da placa completamente. Então, a gente vai projeto por projeto, placa por placa resolver os erros em conjunto. Então, os problemas são muito diferentes e muitas coisas podem estar acontecendo aqui. Mas eu tenho certeza que dessa experiência que a gente vai viver aqui hoje, você vai conseguir captar várias técnicas, várias dicas de como aplicar aí na resolução dos problemas dos seus projetos também. Então, bora lá que tem bastante coisa pra gente fazer hoje. O vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com excelente custo-benefício. Foi com a PCBWay que eu produzi essas placas de circuito impresso aqui, de um projeto que eu já desenvolvi com vocês, que a gente já fez open box, que a gente já fez montagem por aqui. E hoje é dia de fazer correção dessas placas. Então, se você estava procurando um local pra desenvolver seus projetos, pra produzir as suas PCBs, aproveita que no link que eu estou deixando aqui na descrição tem um cupom de desconto pra sua primeira compra. Se você tem dúvida se a PCBWay entrega um bom custo-benefício, entrega uma boa qualidade, é só ficar de olho durante todo esse vídeo. Nessas PCBs aqui, você vai ver a qualidade desse produto. Peguei aqui um projeto como referência pra testar, às vezes, se a bateria está funcionando ou não e pra validar como se fosse um projeto teste, um projeto base. Então, esse aqui eu tenho certeza que está funcionando. Então, eu consigo validar também que a bateria está funcionando. E qualquer coisa, como a eletrônica desse projeto aqui, ela é a mesma. Então, se eu tiver alguma dúvida, por exemplo, de algum ponto de tensão que eu preciso pegar, eu posso pegar esse projeto aqui como referência e medir nele. Esse aqui é o nosso primeiro projeto. Eu vou começar tentando ligar, né? Acho que é o básico aí. Ele não liga. Esse botãozinho aqui, ele deveria ligar e desligar o projeto. Então, quando a gente coloca a bateria e tenta ligar, ele não liga. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, vou deixar ele... Acredito que... Eu não lembro bem qual que é o ponto aqui de ligado e desligado, então vou deixar ele assim. Vou pegar um multímetro. Multímetro na bancada, é assim que a gente acaba começando, né? Vou começar medindo a tensão aqui pra tentar verificar se tem algum curto circuito na placa ou se não está chegando tensão em algum ponto. Eu vou medir aqui a tensão em cima do LED, vamos ver. Não consigo nada. Deixa eu tentar pegar um ponto aqui que eu tenho certeza que é o GND, como esse aqui. Não está chegando tensão nos LEDs, então não chega energia aqui. Então, vou virar a placa aqui do ponto onde está a bateria e vou tentar... Vou tentar checar qual que é o último ponto que a gente consegue receber alguma quantidade de tensão. Eu vou medir aqui no resistor. Opa, no resistor nós temos tensão, então... Até aqui, vem. Ah, um ponto importante. Fui eu que desenvolvi esse projeto, então eu tenho bastante familiaridade com o circuito eletrônico que está descrito aqui. Mas se você não tiver isso, se você estiver trabalhando com um projeto que você não tem nada de escrito, você não tem nenhuma documentação, todo esse processo aqui é muito mais difícil. A minha recomendação é que se não foi você que desenvolveu o projeto, que você tenha o esquemático tanto do circuito quanto da placa na sua frente aqui, impresso. Ou se foi você mesmo que desenvolveu, estuda um pouquinho as trilhas, estuda o esquemático antes de começar esse processo, porque vai ser muito mais fácil. Para você entender o que esperar em cada ponto. Eu vou fazer um teste de continuidade, vou tirar a bateria, fazer um teste de continuidade no switch para ver se ele está funcionando. Eu estou suspeitando que esse switch aqui morreu. Isso pode acontecer, às vezes o componente na hora de fazer a solda, ele acaba com o estresse ali de calor e pode ter parado de funcionar. Como essas placas aqui estão sendo soldadas de uma maneira meio artesanal, então esse tipo de problema pode acontecer. A gente acaba estragando o componente eletrônico no processo, né? Perfeito. Tenho continuidade, desligou, não tenho. Tá. Em teoria o botão está funcionando bem. Vamos deixar ligado, vamos ver se a gente consegue tensão então. Teoria, aqui é o positivo, dando um modo aqui de operação. Esse é o positivo, esse é o negativo. Não temos tensão. Vixe, que estranho, hein? Quando eu meço com o multímetro aqui em alguns pontos e acaba que ele dá uma quantidade de tensão, mas não a tensão que deveria estar naquele ponto. Então, por exemplo, aqui eu estava esperando que tivesse entre 3 a 2.7 volts, mas ele está dando 0.6 volts em alguns pontos. Como eu tenho certeza que a bateria está funcionando, então isso me indica de que tem algum tipo de curto-circuito na placa, porque eu não estou conseguindo receber aqui a tensão correta nos pontos. Muito provavelmente é algum tipo de curto-circuito em algum componente eletrônico. Já que a gente fez o teste de continuidade no botão e funcionou, o pad de bateria parece que está funcionando também, porque em alguns pontos a gente consegue pegar tensão, mas estamos vendo uma tensão errada em alguns pontos. Eu tentei fazer aqui um teste de continuidade em dois pontos, que eu tenho certeza que um dos pads é VCC e o outro é GND. E olha só o que ele indica. Isso aqui significa que existe continuidade entre o VCC e o GND, ou seja, existe um curto-circuito e a gente precisa descobrir aonde que ele está. Ele pode estar em algum dos pads do LED, então acontece que algumas vezes quando a gente vai fazer a solda, se existe um excesso de estanho nos pads, e é um caso bem plausível para essa placa aqui, porque ela foi soldada à mão, é comum ficar o excesso de estanho nesses pads e acaba que essas gotículazinhas de estanho, elas acabam ficando debaixo do componente eletrônico e a gente não consegue ver que existe um curto-circuito. Então, não tem como descobrir visualmente, eu tentei aqui identificar olhando cada um dos componentes, visualmente eu não consegui identificar assim, logo de cara. Então o que eu vou fazer? Eu vou aquecer alguns dos LEDs aqui em cima com o soprador térmico, vou tentar bater nele assim, tentar reposicionar ele, porque se existe alguma sobra de estanho, pode ser que ela vá para o lugar, assim que a gente aquecer a placa, e eu vou fazer o mesmo aqui com o resistor. Como a gente não sabe exatamente onde que está o ponto, a gente vai ter que fazer por tentativa e erro mesmo, acontece. Ok, eu acho que resolvemos o problema, porque, olha só, refiz a solda dos LEDs e quando a gente vem bater de novo aqui a continuidade, naqueles dois pontos, que claramente eles não poderiam estar em curto-circuito, porque é um ponto AVCC e outro GND, eles não apresentam mais um curto-circuito, ele não apita mais. Então, bora testar com os LEDs, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Aí, problema resolvido. Então, nós tínhamos um curto-circuito na placa, e eu acho que o curto-circuito estava nesse LED aqui, nesse aqui, ó. Quando eu tirei ele do lugar, eu percebi que o pad desse LED aqui, no meinho dele, ele tem um ponto de GND, bem no meio do LED, e eu acho que, como ele estava um pouquinho torto em cima do pad, o VCC do LED batia nesse GND, construindo o curto-circuito. De todos os componentes que eu testei aqui, esse era o único que me deu alguma suspeita, então eu acredito que seja por conta disso. Depois eu vou fazer a limpeza de todos os projetos juntos, então não vou limpar agora, eu vou para o próximo. Vou tentar pegar um aqui que tenha um problema bem diferente, para mostrar para vocês, porque acho que se a gente for resolver projeto por projeto, isso aqui não vai virar um vídeo, isso aqui vai ser uma live. Então, tem alguns projetos aqui que eu não consigo consertar. Vou mostrar isso aqui para vocês, então. Esse aqui é o caso de um dos projetos que não tem conserto. Olha só, esse projeto acabou soltando e ele levou, junto com ele aqui, o pad da bateria. Então, eu não tenho mais aonde conectar esse componente eletrônico. Claro que seria possível eu fazer a colagem dele aqui, acabar puxando para algum outro lugar. Isso é possível, mas não é o recomendado. Com o tempo, ele iria com toda certeza quebrar novamente, porque foi exatamente o que aconteceu em um outro projeto aqui, que também está na minha listinha de erros. Ele acabou soltando no mesmo ponto e eu colei ele, colei com super cola aqui, porque a conexão eletrônica eu conseguia pegar desse outro lado. Então, eu colei ele aqui no lugar, mas não adiantou. Com o tempo, ele acaba soltando. Não é um erro fácil de lidar, ainda mais com o projeto desse aqui, que o pad de bateria é usado com bastante frequência. Então, é um componente que estressa bastante. Para resolver esse erro, é realmente utilizar a bateria adequada, a espessura da bateria adequada. Nesse projeto aqui, eu estava utilizando uma espessura de bateria mais grossa. Ao invés de usar a 20-25, eu estava usando a 20-32, que ela é mais espessa. Então, esse stress que estava acontecendo no pad de bateria, fez com que esses pads aqui soltassem. E eu fui perceber só depois, porque, na verdade, o pad de bateria, se você forçar, ele encaixa. Tanto o 20-25, quanto o 20-32. Então, eu acabei estressando o pad de bateria à toa, e com o tempo, os projetos acabaram quebrando. Então, esses aqui, eu não consigo consertar. Mas, eu consigo tirar os componentes eletrônicos, principalmente os LEDs aqui, para usar em outros projetos. Então, eu vou deixar eles na separação de remoção de componentes eletrônicos, para a gente não perder esses componentes que estão perfeitamente funcionando em próximas montagens. Então, eu vou deixar eles para cá. Esse outro aqui, não lembro o que... Será que ele tem algum erro? Parece que ele está novinho. Vamos ver aqui. Vamos testar. Bom, não está funcionando. Eu vou direto naquele teste de continuidade, porque pode ser que ele tenha exatamente o mesmo erro que a gente já identificou na outra placa. Então, não é um erro de continuidade, não. Não é um erro de curto-circuito. Pode ser, então, que o botão dele não esteja funcionando. Vamos verificar esse aqui. Não, o botão funciona. Ué! Qual pode ser o erro? Vocês estão vendo que na construção desse projeto aqui, eu fiz um pad de bateria personalizado. Vocês estão vendo que no interior dele, ele tem o formato da flor de cerejeira também. Não é tanto pelo formato, é mais pelo tamanho desse pad central. Na minha experiência, desenvolvendo projetos com esse pad de bateria, aqui, eu verifiquei que quando esse pad, ele é muito pequeno, aqui no centro, ó, essa marcação, ela é muito pequena, a bateria, ela não consegue ficar totalmente em contato com esse pad. E acaba que ele perde conexão, fazendo com que o projeto não funcione adequadamente, ou, de fato, nunca nem ligue. Então, o que eu tenho feito? Como eu quero manter esse pad aqui personalizado, e também porque eu já produzi 200 placas exatamente com esse mesmo pad, então não tem por que chorar pitanga agora, eu tenho que resolver o problema, eu tenho passado um pouquinho de estanho aqui, bem no meio do pad, para tentar fazer o contato ficar um pouquinho mais sobressalente, fazendo com que ele tenha uma conexão um pouco melhor. A ideia é para o próximo lote mudar esse pad aqui, ele não ficou funcional e ele me dá bastante trabalho na hora da montagem. Eu acredito que esse aqui, ele não tenha o estanho, ou se tem, ele está com pouco estanho ali nesse ponto. Então, eu vou tentar reforçar essa solda, eu vou colocar um pouquinho de estanho dentro do pad, o ideal era fazer com o pad de bateria fora, mas já que ele está soldado, então a gente vai tentar fazer esse conserto agora. Então, vamos lá, para resolver, eu venho com o meu ferro de solda bem limpo e quente, vai ser um trabalho meio chatinho, porque tem o pad de bateria aqui interferindo, mas eu tento chegar com a pontinha dele lá no pad, e eu vou depositar um pouquinho de estanho, mas eu tenho que deixar esse estanho bem espalhadinho, ele não pode fazer uma bolota ali não, porque senão, depois o pé de bateria não entra mais. Então, eu coloco só uma gotinha e vou fazendo esse movimento aqui, para tentar espalhar ele. É um erro chatinho de resolver esse aqui, ele não é um erro muito prático, sabe? E ele aconteceu em várias, várias, várias placas. Na hora da montagem, aí eu, para minimizar esse erro aparecer, na hora da montagem, eu já estava depositando um pouquinho de estanho, mas eu acho que em algumas placas não ficaram bem passadas, né? Então, tem que refazer. Um pouquinho quente ainda, vamos ver. Nada? Como assim? Como assim? Vou tentar forçar um pouquinho o pad aqui, para ele ficar um pouquinho mais firme. O pad de bateria. Nossa, eu estou bem convencida de que esse é o erro. O que está acontecendo? Aparentemente, não era esse o erro, gente. Como assim? Deixa eu fazer um segundo teste de curto-circuito. O que está acontecendo aqui? Ah, o pad de bateria está funcionando, porque ele está marcando no multímetro aqui, 2.8, no ponto onde ele tem que estar. Teria que estar 3, então, tudo certo. Vamos ver aqui. Ah, não temos tensão no resistor. O resistor está mal soldado. O resistor é o problema. Pelo menos essa é a minha aposta, né? Vamos lá, soprador térmico e pinça. Vou aquecer o pad aqui e vou dar umas batidinhas nele. Para tentar posicionar ele de volta para o lugar. Se fria, deixa eu conversar um pouquinho com vocês. Queria saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo mais tranquilo, mais de boa, mais desenvolvendo projetos, problemas na bancada. Me conta aqui já nos comentários se você tem algum projeto que você demorou muito para descobrir o erro e era um erro muito besta ou se era um erro muito complexo. Eu gosto bastante de conhecer essas histórias de superação e desafio na hora do desenvolvimento. Então, me conta aqui que eu vou amar conhecer. Se você quiser deixar perguntas também, não necessariamente sobre o tema desse vídeo, mas sobre carreira, engenharia de computação, esse tipo de coisa, desenvolvimento de projetos, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer gravar vídeos respondendo as perguntas de vocês também. Bora testar? Eu estou confiante de que teremos o nosso último projeto aqui funcionando. Vamos lá. Como não? Por que não? Nossa, eu não consigo entender. Agora está triste isso aqui, hein? Nossa, eu estou achando estranhíssimo. O que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo? Mas... Que engraçado. Deixa eu fazer de novo. Hum... Ok. Hum... Eu acho que tem alguma coisa a ver com o botão. Eu acho, né? Porque o ponto onde ele deveria estar fechando o curto, ele não está fechando de verdade. Continuidade. Eu consigo pegar aqui, continuidade, mas aqui eu não consigo. E em um dos pontos aqui, eu deveria conseguir quando eu mudasse essa chave de lugar. Sei lá, vou tentar refazer a solda aqui no botão. Não acho que seja necessário trocar ele inteiro, porque ele parece estar funcionando. Porque, ó, se eu for pegar nos dois pontos dele aqui... Vamos ver aqui, ó. Aqui ele não... E aqui ele fecha. Então... Em teoria, o botão não está com problema. Vou tentar refazer essa solda. Vai funcionar! Vai funcionar! Era isso. Pede do botão. Aí! Pede do botão! Gente... Problema... Último problema resolvido. Claro que eu tenho outras placas aqui, ó, que ainda estão com problemas, mas acho que se eu for resolver cada uma delas aqui, esse vídeo vai virar uma live. Então a gente deixa para um próximo episódio. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, me pede mais, que com certeza eu volto aqui corrigindo placas com vocês e a gente enfrentando cada um dos desafios. Obrigada pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!